Tô namorando uma menina que ela é Uma princesa que doçura, que beleza Que a rio de mulher Tô apaixonado por essa linda dozela Quero me casar com ela, mas o pai dela não quer Pois é tão pouca a diferença da minha vida pra dela Ela mora em Alphaville e eu moro em uma favela Veja a diferença da minha vida pra dela Ela mora em Alphaville e eu moro em uma favela Que coração faz tum, 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 tum Olha a pegada, olha a batida, olha o seu menino Vai em seu preconceito, é só Com a bebê que o rei chegou Não sei por que a diferença é tão pouquinha Tô namorando uma menina que ela é Uma princesa que doçura, que beleza Que a rio de mulher Tô apaixonado por essa linda dozela Quero me casar com ela, mas o pai dela não quer Mas é tão pouca a diferença da minha vida pra dela Ela mora em Alphaville e eu moro em uma favela Veja a diferença da minha vida pra dela Ela mora em Alphaville e eu moro em uma favela Não sei por que o pai dela não quer Não sei por que o pai dela não quer, gente Tem diferença nenhuma, quase nada Só porque ela mora em Alphaville e eu moro em uma favela Sem preconceito, pelo amor de Deus Olha a pegada, olha a batida, olha o seu menino Vai em... Tô namorando uma menina que ela é Uma princesa que doçura, que beleza Que a rio de mulher Tô apaixonado por essa linda dozela Quero me casar com ela, mas o pai dela não quer Mas é tão pouca a diferença da minha vida pra dela Ela mora em Alphaville e eu moro em uma favela Veja a diferença da minha vida pra dela Ela mora em Alphaville e eu moro em uma favela Que coração, pai, tum, 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 tum Ah, deixa ela em Alphaville, pô, deixa eu tô feliz aqui Eu sou feliz aqui da minha favela Pô, bebê, agora chegou, na favela tem tudo Não falo, na favela tá as melhores mulheres As mulheres mais gostosas daqui Mas veja só a diferença da minha vida pra dela Ela mora em Alphaville e eu moro em uma favela Olha a diferença da minha vida pra dela Ela mora em Alphaville e eu moro em uma favela Não tem diferença da minha vida pra dela Ela mora em Alphaville e eu moro em uma favela Veja a diferença da minha vida pra dela Ela mora em Alphaville e eu moro em uma favela Deixa eu aqui na minha favela, pode deixar Aqui é churrasco na calçada, é churrasco todo dia É mulher batendo com o bundão no chão Batendo com o bundão no retrovisor dos cais e a gente passando E coração faz... Eita, a canvada, a música 900% minha Presta atenção na lema, viu Vem pra vocês A periquita é bom Eu digo e não descubro Que esnagoa a periquita É porque a mulher beija o puro Se a periquitinha da mulher Fosse separada Periquita era rica e a mulher não tinha nada Se periquita é bom, se diga e não desculpa Estraga a periquita é porque a mulher vem junto Se a periquitinha da mulher fosse separada Periquita era rica e a mulher não tinha nada Deus fez a Eva da costela do Adão Permitiu a salvação pra ela ficar bonita Ele sabia que a mulher ia ser uma peste Pra salvar essa espécie botou uma periquita A periquita é bom, se diga e não desculpa Estraga a periquita é porque a mulher vem junto Se a periquitinha da mulher fosse separada Periquita era rica e a mulher não tinha nada A periquita é bom, se diga e não desculpa Estraga a periquita é porque a mulher vem junto Se a periquitinha da mulher fosse separada Periquita era rica e a mulher não tinha nada Respeita a periquita é bom, se diga e não desculpa Estraga a periquita é porque a mulher vem junto Se a periquitinha da mulher fosse separada Periquita era rica e a mulher não tinha nada Periquita é bom, se diga e não desculpa Estraga a periquita é porque a mulher vem junto Se a periquitinha da mulher fosse separada Periquita era rica e a mulher não tinha nada Deus fez a Eva da costela do Adão Permitiu a salvação pra ela ficar bonita Ele sabia que a mulher ia ser uma peste Pra salvar essa espécie botou uma periquita A periquita é bom, se diga e não desculpa Estraga a periquita é porque a mulher vem junto Se a periquitinha da mulher fosse separada Periquita era rica e a mulher não tinha nada E periquita é bom, se diga e não desculpa Estraga a periquita é porque a mulher vem junto Se a periquitinha da mulher fosse separada A periquita era rica e a mulher fosse separada A periquita era rica e a mulher não tinha nada Olha apegada, olha batida, olha o swing do rai e o coração faz Hum, 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 hum Hum, 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 hum Ah, 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 hum Oh, oh, oh Chegou o fim de semana, tô de cabeça virada Só me enchendo e derramando, bebendo nas vaquejadas Quem não aguenta bebe água e quem quer doce perdeu E deixa os outros se rasgar, porque eu não sou de papel Chegou o fim de semana, tô de cabeça virada Só me enchendo e derramando, bebendo nas vaquejadas Quem não aguenta bebe água e quem quer doce perdeu E deixa os outros se rasgar, porque eu não sou de papel Saúde tenho de sobra, sou rico por natureza Dinheiro não compra a vida, nossa vida é uma igreja E quem fala mal de mim, eu entrego a papai no céu E deixa os outros se rasgar, porque eu não sou de papel Chegou o fim de semana, tô de cabeça virada Só me enchendo e derramando, bebendo nas vaquejadas Quem não aguenta bebe água e quem quer doce perdeu E deixa os outros se rasgar, porque eu não sou de papel Chegou o fim de semana, tô de cabeça virada E o coração faz tum, 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 tum O coração de raiva e quem quer doce perdeu Chegou o fim de semana, tô de cabeça virada Só me enchendo e derramando, bebendo nas vaquejadas Quem não aguenta bebe água e quem quer doce perdeu E deixa os outros se rasgar, porque eu não sou de papel Chegou o fim de semana, tô de cabeça virada Quem não aguenta bebe água e quem quer doce perdeu E deixa os outros se rasgar, porque eu não sou de papel É sem preconceito E o coração faz tum, 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 tum Mais uma do véu aí, ah, 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 ah E pra cima, e pra aí, é pra aí, tá magro Eu vim pra esse boteco pra comemorar Tô separado da mulher, só quero relaxar Se a minha ex mandar recado, daqui eu não saio Manda essa porra se fudeu pra casa do caralho Eu vim pra esse boteco pra comemorar Tô separado da mulher, só quero relaxar Se a minha ex mandar recado, daqui eu não saio Manda essa porra se fudeu pra casa do caralho Você não deu valor, nunca me compreendeu Até mesmo seus amigos é melhor do que eu Agora siga sua vida que eu não te atrapalho Por mim tu pode se lascar pra casa do caralho Você não deu valor, nunca me compreendeu Até mesmo seus amigos é melhor do que eu Agora siga sua vida que eu não te atrapalho Por mim tu pode se lascar pra casa do caralho Eu vim pra esse boteco pra comemorar Tô separado da mulher, só quero relaxar Se a minha ex mandar recado, daqui eu não saio Manda essa porra se fudeu pra casa do caralho Eu vim pra esse boteco pra comemorar Tô separado da mulher, só quero relaxar Se a minha ex mandar recado, daqui eu não saio Manda essa porra se fudeu pra casa do caralho Eu vim pra esse boteco pra comemorar Tô separado da mulher, só quero relaxar Se a minha ex mandar recado, daqui eu não saio Manda essa porra se fudeu pra casa do caralho Você não deu valor, você não deu valor, nunca me compreendeu Até mesmo seus amigos é melhor do que eu Agora siga sua vida que eu não te atrapalho Por mim tu pode se lascar pra casa do caralho Você não deu valor, nunca me compreendeu Até mesmo seus amigos é melhor do que eu Agora siga sua vida que eu não te atrapalho Por mim tu pode se lascar pra casa do caralho Eu vim pra esse boteco pra comemorar Tô separado da mulher, só quero relaxar Se a minha ex mandar recado, daqui eu não saio Manda essa porra se fudeu pra casa do caralho Eu vim pra esse boteco pra comemorar Tô separado da mulher, só quero relaxar Se a minha ex mandar recado, daqui eu não saio Manda essa porra se fudeu pra casa do caralho Manda ele pra casa da zorra Eu vim pra esse boteco pra comemorar Tô separado da mulher, só quero relaxar Se a minha ex mandar recado, daqui eu não saio Manda essa porra se fudeu pra casa do caralho Eu vim pra esse boteco pra comemorar Tô separado da mulher, só quero relaxar Se a minha ex mandar recado, daqui eu não saio Manda essa porra se fudeu pra casa do caralho Você não deu valor, nunca me compreendeu Até mesmo seus amigos é melhor do que eu Agora siga sua vida que eu não te atrapalho Por mim tu pode se lascar pra casa do caralho Você não deu valor, nunca me compreendeu Até mesmo seus amigos é melhor do que eu Agora siga sua vida que eu não te atrapalho Por mim tu pode se lascar pra casa do caralho Eu vim pra esse boteco pra comemorar Tô separado da mulher, só quero relaxar Se a minha ex mandar recado, daqui eu não saio Manda essa porra se fudeu pra casa do caralho Eu vim pra esse boteco pra comemorar Tô separado da mulher, só quero relaxar Se a minha ex mandar recado, daqui eu não saio Manda essa porra se fudeu pra casa do caralho De coração, pai Pode beber que o resto é gol É ficar sorro de rua É sem preconceito Ao vir é sua E essa aqui eu tocava Há 17 anos atrás É sem preconceito mal raro Pode beber Zé Davi, um cachaceiro Desse de pé do balcão Resolveu ser safoneiro Lá na nossa região Cujudo Chico Tripa Pegou fama no sertão No lugar onde passava De tão ruim que ele tocava Ele ia de mangachão A poeira lá voltando E os caba bem fritando Desenou conjunto A poeira lá voltando E os caba bem fritando Desenou conjunto Vai Vai seu fome Olha o swing do papai Coração, pai Tocava de oi pesado Mas a música não saía O triângueiro marame A pancada não temia Sa pumba sem compasso E ritmo ninguém ouvia Pois o couro era rasgado E o povo agarrado Sem saber pra onde ia A poeira lá voltando E os caba bem fritando Desenou conjunto Vai A poeira lá voltando E os caba bem fritando Desenou conjunto Essa poleira É bom demais Todo mundo aqui Atratando Obrigado Vai beber Vai beber Você também Beba Ah, sempre gostei Cateando aí Zé Davi Um cachaceiro Desse de pé de balcão Resolver ser sofoneiro Lá na nossa região O junto Chico Tripa Pegou fama No sertão No lugar Onde passava Do tão ruim Que ele tocava Sem viagem De mangachão A poeira lá voltando E os caba bem fritando Desenou conjunto Bom Eu falei que a safoneira é bom É de novo Tocava de oi pesado Mas a musga não saía O triângue era um marame A pancada não vinia Na pumba sem combato E de fundo ninguém ouvia Pois o couro era rasgado E o povo agarrado Sem saber pra onde ir A poeira lá voltando E os caba bem fritando Desenou conjunto bom A poeira lá voltando E os caba bem fritando Desenou conjunto bom E os caba bem fritando E os caba bem fritando A poeira lá voltando E os caba bem fritando E os caba bem fritando Olha a pegada, olha a batida, olha o churinho do raio, o coração vai Eu pensei em dar o meu amor, dar o meu coração Eu pensei em jogar tudo pro alto e assumir essa paixão Eu pensei em até a sua casa e pedir a sua mão Mas parei e inovei, era tudo erudão Eu não quero compromisso, eu quero enamorar Saí por aí, sem hora de voltar Eu não quero me amarrar, eu vou de medo De uma aliança apertar o meu dedo Quero beijo, quero amassar, saí todo dia Beber uma zelada e cair na folia Porque a vida de casar dentro de quatro paredes é uma agonia Eu não quero compromisso, eu quero enamorar Saí por aí, sem hora de voltar Eu não quero me amarrar, eu vou de medo De uma aliança apertar o meu dedo Quero beijo, quero amassar, saí todo dia Beber uma zelada e cair na folia Porque a vida de casar dentro de quatro paredes é uma agonia Olha a pegada, olha a batida Eu sempre gostei que eu me vou Eu pensei em ocupar o meu amor e cuidar meu coração Eu pensei em jogar tudo pro alto e assumir essa paixão Eu pensei em apelar a sua casa e pedir a sua mão Mas parei e não dei cara do meu amor Eu não quero compromisso, eu quero enamorar Saí por aí, sem hora de voltar Eu não quero me amarrar, eu vou de medo De uma aliança apertar o meu dedo Quero beijo, quero amassar, saí todo dia Beber uma zelada e cair na folia Porque a vida de casar dentro de quatro paredes é uma agonia Eu não quero compromisso, eu quero enamorar Saí por aí, sem hora de voltar Eu não quero me amarrar, eu vou de medo De uma aliança apertar o meu dedo Quero beijo, quero amassar, saí todo dia Beber uma zelada e cair na folia Porque a vida de casar dentro de quatro paredes é uma agonia Olha a pegada, olha a batida, o coração faz Tu pode pensar que o resto chegou Seu pregocentando o som não ia quebrar Eu não quero compromisso, eu quero enamorar Saí por aí, sem hora de voltar Eu não quero me amarrar, eu vou de medo De uma aliança apertar o meu dedo Quero beijo, quero amassar, saí todo dia Beber uma zelada e cair na folia Porque a vida de casar dentro de quatro paredes é uma agonia Eu não quero compromisso, eu quero enamorar Saí por aí, sem hora de voltar Eu não quero me amarrar, eu vou de medo De uma aliança apertar o meu dedo Quero beijo, quero amassar, saí todo dia Beber uma zelada e cair na folia Porque a vida de casar dentro de quatro paredes é uma agonia É mais uma pra beber e se apaixonar Sem preconceito ao vivo, é show Ela espera e não desespera na beira do cais Ela quer quem vinha, quem trouxer, quem der mais Ela sabe que os homens e brancos estão pra chegar E em cama ela lenta, ela tenta a vida ganhar E em cama ela lenta, ela tenta a vida ganhar Sua voz, seu olhar tão vacio em qualquer direção O seu corpo empenado desfila na escuridão Ela é uma estrela que brilha na vida que traz Ela é a mulher maravilha na beira do cais Ela é a mulher maravilha da beira do cais Ela vai levando nas mãos milhões em presente No instante se torna a mocinha do interior Um alguém com a pureza de quem nunca teve um amor Um alguém com a pureza de quem nunca teve um amor Como vai? Pergunta ao pai, a filha querida Ele quer saber como é que está a sua vida E ela diz que é muito feliz na vida que traz Que trabalha como secretária da beira do cais Que trabalha como secretária da beira do cais Como vai? Pergunta ao pai, a filha querida Ele quer saber como é que está a sua vida E ela diz que é muito feliz na vida que traz Que trabalha como secretária da beira do cais Que trabalha como secretária da beira do cais O ATVC chegou, é sem preconceito Ela espera e não desespera na beira do cais Ela quer quem vinha, quem trouxer, quem der mais Ela sabe que os homens de branco estão pra chegar E em cama ela lenta, ela tenta a vida ganhar E em cama ela lenta, ela tenta a vida ganhar Sua voz, seu olhar tão vacio em qualquer direção O seu corpo empenado desfila na escuridão Ela é uma estrela que brilha na vida que traz Ela é a mulher maravilha da beira do cais Ela é a mulher maravilha da beira do cais Fim de mês, é a hora e a vez de rever os parentes Ela vai levando nas mãos milhões em presente No instante se torna a mocinha do interior Um alguém com a pureza de quem nunca teve o amor Um alguém com a pureza de quem nunca teve o amor O pai, pergunta o pai, a filha querida Ele quer saber como é que está sua vida E ela diz que é muito feliz na vida que traz Que trabalha como secretária da beira do cais 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 E aí, secretária maravilhosa Ó, bebê É sempre é conceito pra beber e se apaixonar É sempre é conceito Ao vivo pra você Ó, bebê que ressegou, viu? Sempre é conceito pra beber e se apaixonar É pra beber Hoje eu decidi, estou de volta Cara de pau, bato na porta Peço por Deus, deixe eu entrar Abra o coração mais uma vez Esqueça a minha estupidez Mas por favor, deixe eu entrar Eu sempre fui tristeza na sua vida Sua paixão mal resolvida Eu fui o pranto quando chorou Eu sempre fui o bandido na sua história A dor de cabeça, fora de hora Eu fui o sorriso que te enganou Você só viveu pra mim Sem razão agir assim Sem razão agir assim Durar um foi complicado Fiz tudo errado E agora eu venho aqui bater Na sua porta Por Deus eu juro Eu quero ter Você de volta E agora eu venho Te pedir Me deu uma chance Eu quero te provar Que sou melhor que antes E agora eu venho E agora eu venho Aqui bater Na sua porta Por Deus eu juro Eu quero ter Você de volta E agora eu venho Te pedir Me deu uma chance Eu quero te provar Que sou melhor que antes Hoje eu decidi Estou de volta Cara de pau Bato na porta Peço por Deus Deixa eu entrar Abra o coração Mais uma vez Esqueça a minha estupidez Mas por favor Deixa eu entrar Eu sempre fui tristeza Na sua vida Sua paixão Mal resolvida Eu fui o pranto Quando chorou Eu sempre fui o bandido Na sua história A dor de cabeça Fora de hora Eu fui o sorriso Que te enganou Você só viveu pra mim Sem razão Vazio assim Durão foi complicado Fiz tudo errado E agora eu venho Aqui bater Na sua porta Por Deus eu juro Eu quero ter Você de volta E agora eu venho Te pedir Me deu uma chance Eu quero te provar Que sou melhor que antes E agora eu venho E agora eu venho Aqui bater Na sua porta Por Deus eu juro Eu quero ter Você de volta E agora eu venho Te pedir Me deu uma chance Eu quero te provar Que sou melhor que antes Olha a pegada Olha a batida O coração O baixo Do seu rego É pra se apaixonar E beber Pode beber Perguntaram pra mim Se ainda gostam dela Respondem Tenho oito E morro de amor Por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente segue amando Entre tapas e beijos Eu sou dela Ela é minha E sempre queremos mais Se me manda embora Eu saio pra fora E ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ódio, é desejos É sonho, é ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucura E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se volto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Perguntaram pra mim Se ainda gostam dela Respondem Respondem Tenho oito E morro de amor Por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente segue amando Entre tapas e beijos Eu sou dela Ela é minha E sempre queremos mais Se me manda embora Eu saio pra fora Ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ódio, é desejos É sonho, é ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucura E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se volto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio É sempre a goceita ao vivo Cantando na quebrada Pode beber raça ruim E o coração faz Mais uma do rei aí Eu vim pra cima Eu vim pra esse boteco Pra comemorar Tô separado da mulher Só quero relaxar Se a minha ex mandar recado Daqui eu não saio Manda essa porra Se fuder pra casa do caralho Eu vim pra esse boteco Pra comemorar Tô separado da mulher Só quero relaxar Se a minha ex mandar recado Daqui eu não saio Manda essa porra Se fuder pra casa do caralho Você não deu valor Nunca me compreendeu Até mesmo seus amigos É melhor do que eu Agora siga a sua vida Que eu não te atrapalho Por mim tu pode se lascar Pra casa do caralho Você não deu valor Nunca me compreendeu Até mesmo seus amigos É melhor do que eu Agora siga a sua vida Que eu não te atrapalho Por mim tu pode se lascar Pra casa do caralho Eu vim pra esse boteco Pra comemorar Tô separado da mulher Só quero relaxar Se a minha ex mandar recado Daqui eu não saio Manda essa porra Se fuder pra casa do caralho Eu vim pra esse boteco Pra comemorar Tô separado da mulher Só quero relaxar Se a minha ex mandar recado Daqui eu não saio Manda essa porra Se fuder pra casa do caralho Eu vim pra esse boteco pra comemorar Tô separado da mulher, só quero relaxar Se a minha ex mandar recado daqui eu não saio Manda essa porra se fuder pra casa do caralho Eu vim pra esse boteco pra comemorar Tô separado da mulher, só quero relaxar Se a minha ex mandar recado daqui eu não saio Manda essa porra se fuder pra casa do caralho Você não deu valor, nunca me compreendeu Até mesmo seus amigos é melhor do que eu Agora siga sua vida que eu não te atrapalho Por mim tu pode se lascar pra casa do caralho Você não deu valor, nunca me compreendeu Até mesmo seus amigos é melhor do que eu Agora siga sua vida que eu não te atrapalho Por mim tu pode se lascar pra casa do caralho Eu vim pra esse boteco pra comemorar Tô separado da mulher, só quero relaxar Se a minha ex mandar recado daqui eu não saio Manda essa porra se fuder pra casa do caralho Eu vim pra esse boteco pra comemorar Tô separado da mulher, só quero relaxar Se a minha ex mandar recado daqui eu não saio Manda essa porra se fuder pra casa do caralho Manda ele pra casa do caralho Manda ele pra casa do caralho Eu vim pra esse boteco pra comemorar Tô separado da mulher, só quero relaxar Se a minha ex mandar recado daqui eu não saio Manda essa porra se fuder pra casa do caralho Eu vim pra esse boteco pra comemorar Tô separado da mulher, só quero relaxar Se a minha ex mandar recado daqui eu não saio Manda essa porra se fuder pra casa do caralho Você não deu valor, nunca me compreendeu Até mesmo seus amigos é melhor do que eu Agora siga sua vida que eu não te atrapalho Por mim tu pode se lascar pra casa do caralho Você não deu valor, nunca me compreendeu Até mesmo seus amigos é melhor do que eu Agora siga sua vida que eu não te atrapalho Por mim tu pode se lascar pra casa do caralho Eu vim pra esse boteco pra comemorar Tô separado da mulher, só quero relaxar Se a minha ex mandar recado daqui eu não saio Manda essa porra se fuder pra casa do caralho Eu vim pra esse boteco pra comemorar Tô separado da mulher, só quero relaxar Se a minha ex mandar recado daqui eu não saio Manda essa porra se fuder pra casa do caralho E o coração faz tudo Pode beber que o ré chegou É, fica choro em rua É sem preconceito A ouvir verso Cantando na minha lembrada Manda essa porra se fuder pra casa do caralho Manda essa porra se fuder pra casa do caralho Manda essa porra se fuder pra casa do caralho Manda essa porra se fuder pra casa do caralho Manda essa porra se fuder pra casa do caralho Manda essa porra se fuder pra casa do caralho Manda essa porra se fuder pra casa do caralho Manda essa porra se fuder pra casa do caralho Manda essa porra se fuder pra casa do caralho Manda essa porra se fuder pra casa do caralho Manda essa porra se fuder pra casa do caralho Manda essa porra se fuder pra casa do caralho Manda essa porra se fuder pra casa do caralho Tô apaixonado por essa linda donzela Quero me casar com ela, mas o pai dela não quer Mas é tão pouca a diferença da minha vida pra dela Ela mora em Alphaville e eu moro em uma favela Veja a diferença da minha vida pra dela Ela mora em Alphaville e eu moro em uma favela Não sei por que o pai dela não quer, gente De diferença nenhuma é quase nada Só porque ela mora em Alphaville e eu moro em uma favela Sem preconceito, pelo amor de Deus Olha a pegada, olha a bateta, olha o seu link do velho Tô namorando uma menina que ela é Uma princesa, que doçura, que beleza, que avião de mulher Tô apaixonado por essa linda donzela Quero me casar com ela, mas o pai dela não quer Mas é tão pouca a diferença da minha vida pra dela Ela mora em Alphaville e eu moro em uma favela Veja a diferença da minha vida pra dela Ela mora em Alphaville e eu moro em uma favela De coração, pai, tum, 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 tum Ah, deixa ela em Alphaville, pô, deixa eu tô feliz aqui Eu sou feliz aqui da minha favela Pô, bebê, corre, chegou! Na favela tem tudo Na favela tá as melhores mulheres, as mulheres mais gostosas tá aqui Mas veja só a diferença da minha vida pra dela Ela mora em Alphaville e eu moro em uma favela Veja a diferença da minha vida pra dela Ela mora em Alphaville e eu moro em uma favela Deixa eu aqui na minha favela, pode deixar Aqui é churrasco na calçada, é churrasco todo dia É mulher batendo com o bundão no chão Batendo com o bundão no retrovisor dos cá E a gente passando E o coração faz tum, 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 tum Eita, sem pregoncê de malvado Só música inédita e cem por cento minha, viu? Bota, bebê, bota, bebê Eu vou comemorar Na casa das primas vai ser meu aniversário Na casa das primas e o que eu quero de presente Na casa das primas pode ser quatro mulheres Eu vou vacilar por cima Todo mundo é convidado Pra casa das primas é tudo por minha conta Na casa das primas e o que eu quero de presente Na casa das primas pode ser quatro mulheres Eu vou vacilar por cima Eu vou comemorar Na casa das primas vai ser meu aniversário Na casa das primas e o que eu quero de presente Na casa das primas pode ser com as mulheres, eu vou baixar elas por cima É forracia preconceito, aniversariando aqui na casa das primas E meus convidados fiquem voltados, pode também Eu vou comemorar, na casa das primas vai ser meu aniversário Na casa das primas eu quero de presente Na casa das primas pode ser com as mulheres, eu vou baixar elas por cima Todo mundo é convidado pra casa das primas, é tudo por minha conta Na casa das primas eu quero de presente Na casa das primas pode ser com as mulheres, eu vou baixar elas por cima Eu vou comemorar, na casa das primas vai ser meu aniversário Na casa das primas eu quero de presente Na casa das primas pode ser com as mulheres, eu vou baixar elas por cima Todo mundo é convidado pra casa das primas, é tudo por minha conta Na casa das primas eu quero de presente Na casa das primas pode ser com as mulheres, eu vou baixar elas por cima Você pra crescer, ao vivo, ao vivo na casa das primas Pode também, pode também E aí, bora, bora Gente com ela no mesmo fogo, você vai com cara louca Louca de prazer, o couro vai comer Se você deitar na minha cama eu vou te enviar Vambora se acabar E fogo não ergo Talvez não ergo Vambora, 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 vambora Vambora se troçar Vambora, 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 vambora Vambora se espregar Vambora, 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 vambora Se acaba, neném Só no ralo e rola E no ei, ei, ei Não deixa a minha marca Oh, oh, oh No seu coração E quando lembrar Vai me procurar Vou caprichar, nego Diga o que sentir Essa noite vai Ficar em nossa mente Gente com ela no mesmo fogo, você vai ficar é louca Louca de prazer O couro vai comer Se você deitar na minha cama eu vou te arrepiar Vambora se acabar Vambora, 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 vambora Vambora, 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 vambora Vambora se troçar Vambora, 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 vambora Vambora se espregar Vambora, 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 vambora Se acaba, neném Só no ralo e rola E no ei, ei, ei Não deixa a minha marca Vambora, vambora, vambora No seu coração E quando lembrar Vai me procurar Vou caprichar, nego Diga o que sentir Essa noite vai Vem cair novamente Eu não sou engado do Brasil Estou, estou, estou Bora, bora, bora se entrançar Bora, 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 bora Bora se pegar Bora, 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 bora Se acabar, neném Só no ralo e rola E no ei, ei, ei Não deixe a minha marca No seu coração E quando lembrar Vai me procurar Vou caprichar, nego Legal que eu senti Essa noite vai Ficar em nossa mente Vaqueiro, quando é vaqueiro Só derruba o boi na faixa Depois que ganha a disputa Se bagaça na caixa Olha o vaqueiro é respeitado O vaqueiro tá na moda Só pegando e beijando Pra mostrar que nós é foda O vaqueiro é respeitado O vaqueiro tá na moda Só pegando e beijando Pra mostrar que nós é foda Ei, mulherada Escuta o grito O vaqueiro Tô solteiro Tô solteiro, ei mulher, a desconto grito do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Ei mulher, a desconto grito do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Ei mulher, a desconto grito do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Eita mulher, a que eu vou soltar Vaqueiro quando é vaqueiro Só derruba o boi da faixa Depois que ganha a disputa se esvagaça na caixada Olha, o vaqueiro é respeitado, o vaqueiro tá na moda Só pegando e beijando pra mostrar que nós é foda O vaqueiro é respeitado, o vaqueiro tá na moda Só pegando e beijando pra mostrar que nós é foda Ei mulher, a desconto grito do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Ei mulher, a desconto grito do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Ei mulher, a desconto grito do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Ei mulher, a desconto grito do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Vaqueiro quando é vaqueiro Só derruba o boi na faixa Depois que ganha a disputa Se esvagaça na cachaça Olha o vaqueiro é respeitado O vaqueiro tá na moda Só pegando e beijando Pra mostrar que nós é foda O vaqueiro é respeitado O vaqueiro tá na moda Só pegando e beijando Pra mostrar que nós é foda Ei, mulher, eu escuto o grito do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Ei, mulher, eu escuto o grito do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Ei, mulher, eu escuto o grito do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Ei, mulher, eu escuto o grito do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Ei, minha vaqueira do Brasil A TV, a TV E aqui é a sua rica que todo mundo desce Todo mundo dança, todo mundo dança Balançando uma bundinha, mexendo e tremendo a pança Todo mundo dança, todo mundo dança Na batida dessa banda, anima até as crianças Todo mundo dança, todo mundo dança Balançando uma bundinha, mexendo e tremendo a pança Todo mundo dança, todo mundo dança Na batida dessa banda, anima até as crianças Na minha banda tem cantor estilizado Cabra do chapa virado que tem fogo na latina Quando ela chega só na passagem do som É mulher passando batom, empaulada no meio das penas Todo mundo dança, todo mundo dança Balançando uma bundinha, mexendo e tremendo a pança Todo mundo dança, todo mundo dança Na batida dessa banda, anima até as crianças Todo mundo dança, todo mundo dança Todo mundo dança, balançando uma bundinha, mexendo e tremendo a pança Todo mundo dança, todo mundo dança Na batida dessa banda, anima até as crianças Ei, aqui é a anima até as crianças Eu vou, banda é boa Também sai até de dia Olha, vem, 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 vem Olha a batida, esse que... Todo mundo dança, todo mundo dança Balançando uma bundinha, mexendo e tremendo a pança Todo mundo dança, todo mundo dança Na batida dessa banda, anima até as crianças Todo mundo dança, todo mundo dança Balançando uma bundinha, mexendo e tremendo a pança Todo mundo dança, todo mundo dança Na batida dessa banda, anima até as crianças A minha banda tem cantor estilizado Cabra do chão tá virado que tem fogo na latina Quando ela chega só na passagem do som É mulher passando batom, empaulada no meio das penas Todo mundo dança, todo mundo dança Balançando uma bundinha, mexendo e tremendo a pança Todo mundo dança, todo mundo dança Na batida dessa banda, anima até as crianças Todo mundo dança, todo mundo dança Balançando uma bundinha, mexendo e tremendo a pança Todo mundo dança, todo mundo dança Na batida dessa banda, anima até as crianças Vamos embora Vamos embora A mulher foi tomar banho no rio Mas ela não sabia nadar A mulher foi tomar banho no rio Mas ela não sabia nadar Cuidado que ali é fundo Mulher você pode se afogar Cuidado com a correnteza Mulher que ela pode te levar Só na beiradinha Só na beiradinha Só na beiradinha Ela correu para a lagoa Pra tomar banho de canoa Ela correu para a lagoa Pra tomar banho de canoa Cuidado com o jacaré Mulher que ele pode te pegar Cuidado que ele te come Mulher ninguém pode te salvar Só na beiradinha 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 Fica só na beiradinha Só na rei belinha Só na bonequinha Só na beiradinha Só na beiradinha Só na beiradinha Só na beiradinha 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 Veja nóis Tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer Tô com o pé inchado, mas não paro de beber Tô com o pé inchado, mas não paro de beber Tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer Tô com o pé inchado, mas não paro de beber Tô com o pé inchado, mas não paro de beber Tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer Minha mulher mandou, eu para de beber E se eu não parar, o pão vai comer Eu falei pra ela, eu vou falar pra você Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer Tô com o pé inchado, mas não paro de beber Tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem deve tá morrendo, quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem deve tá morrendo, quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Tô com o pé inchado, mas não paro de beber Tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer Minha mulher mandou, eu paro de beber E se eu não parar, o pão vai comer Eu falei pra ela, eu vou falar pra você Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer Tô com o pé inchado, mas não paro de beber Tô com o pé inchado, mas não paro de beber Tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer Tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé insado mas não paro de beber Eu tô com o pé insado mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer O tempo passa, a vida é curta e todo mundo morre A gente só leva o que come tudo nessa vida Mas é por isso que eu trabalho e todo o meu dinheiro E o gajo todo bebendo e transando com rapariga O tempo passa, a vida é curta e todo mundo morre A gente só leva o que come tudo nessa vida Mas é por isso que eu trabalho e todo o meu dinheiro E o gajo todo bebendo e transando com rapariga Eu sou vaqueiro, sou da roça, sou caba da peste E valorizo meu nordeste seja onde for O importante nesse mundo é gozar a vida Pegando duas rapariga pra fazer amor O tempo passa, a vida é curta e todo mundo morre A gente só leva o que come tudo nessa vida Mas é por isso que eu trabalho e todo o meu dinheiro E o gajo todo bebendo e transando com rapariga O tempo passa, a vida é curta e todo mundo morre A gente só leva o que come tudo nessa vida Mas é por isso que eu trabalho e todo o meu dinheiro E o gajo todo bebendo e transando com rapariga E é pra beber Bebe cachorro O tempo passa, a vida é curta e todo mundo morre A gente só leva o que come tudo nessa vida Mas é por isso que eu trabalho e todo o meu dinheiro E o gajo todo bebendo e transando com rapariga O tempo passa, a vida é curta e todo mundo morre A gente só leva o que come tudo nessa vida E o gajo todo bebendo e transando com rapariga Eu sou o vaqueiro Eu sou o vaqueiro, sou da roça, sou o caba da peste E valorizo o meu nordeste, seja onde for O importante nesse mundo é gozar a vida Pegando duas rapariga pra fazer amor O tempo passa, a vida é curta e todo mundo morre A gente só leva o que come tudo nessa vida Mas é por isso que eu trabalho e todo o meu dinheiro E o gajo todo bebendo e transando com rapariga O tempo passa, a vida é curta e todo mundo morre A gente só leva o que come tudo nessa vida Mas é por isso que eu trabalho e todo o meu dinheiro E o gajo todo bebendo e transando com rapariga Eu sou o vaqueiro, sou da roça, sou o caba da peste E valorizo o meu nordeste, seja onde for O importante nesse mundo é gozar a vida Pegando duas rapariga pra fazer amor O tempo passa, a vida é curta e todo mundo morre A gente só leva o que come tudo nessa vida Mas é por isso que eu trabalho e todo o meu dinheiro E o gajo todo bebendo e transando com rapariga O tempo passa, a vida é curta e todo mundo morre A gente só leva o que come tudo nessa vida Mas é por isso que eu trabalho e todo o meu dinheiro E o gajo todo bebendo e transando com rapariga É isso aí, minha galera É melhor gozar a vida Gastar dinheiro Do que ficar guardando dinheiro Guardar pra quem? Pra quem juntar dinheiro? Se não for, eu me esparramei E é pra beber É isso aí, minha galera